Ela é perigosa, marrenta, maluca Tá querendo empenotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem sentindo, eu vou dando botadona Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem ser um dono, eu vou tanto botadona Em caixa, trava, toma tom Eu vou tanto botadona Galopa, galopa, mas não cansa Eu vou tanto botadona Em caixa, trava, toma tom Eu vou tanto botadona Galopa, galopa, mas não cansa Eu sou tanto botadona Ela é perigosa, amarenta, maluca Tá querendo empinotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Bora, bora resolver essa disputa na cama Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem ser um dono, eu vou dando botadona Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem ser um dono, eu vou dando botadona Em caixa, trava, toma tom Eu vou dando botadona Em caixa, trava, toma tom Eu vou dando botadona Eu vou dar botadona Eu vou dando botadona E aí Tchau, tchau.